E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar a série de Modo Carreira no FIFA 19 com a Lazio, pois bem galera, hoje nós temos uma partida aqui contra o Napoli e é um jogo mega difícil, pois nós fomos ultrapassá-lo pela Inter de Milão, pois eles venceram aí, estão com um jogo a mais, tá bom? Se a gente vencer, a gente pode empatar com a Florentina, caso a Florentina perca pontos, tá bom? Mas vai ser um jogo difícil, nós temos que vencer para recuperar a vice-colocação e caso a gente consiga vencer e a Florentina perder, a gente pode encostar de vez ou quem sabe tomar a liderança, tá bom? Mas bora para a partida, bora tentar vencer aí, que é importante vencer, porque senão a gente vai pensar que vai ficar distante dos líderes. E vai começar a partida para Lazio e Napoli, no caso Napoli e Lazio, ok galera? Lembrando que se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever para receber os novos vídeos e caso a gente seja o seu primeiro vídeo, seja bem-vindo aí, se inscreve aí, deixa o seu like, comenta aí alguma coisa, manda um oi, um salve, alguma coisa, me segue nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo E muito obrigado a você que está compartilhando o vídeo, deixando o like, deixando o comentário, muita gente está chegando no canal, no maior dos vídeos eu estou falando isso, então eu quero sempre agradecer, muito obrigado a todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos, o canal está crescendo demais, tá bom galera? Muito obrigado pelas sugestões de vocês, sempre estou aberto a sugestões, pode comentar aí dicas, alguma coisa que eu possa melhorar e assim por diante, que eu procuro tentar aplicar, ok? Mas enfim galera, também que a gente consiga fazer uma boa partida, no último episódio a gente teve, se não me engano, o jogo da Champions League, não lembro o que aconteceu no último episódio, para vocês terem uma noção, tá ligado? Mas nos últimos episódios aí a gente teve um empate, pelo menos com o time alternativo e tal, talvez nesse episódio aqui, com quase toda certeza a gente também vai ter uma partida com o time alternativo, ok? Mas enfim, bora tentar ganhar, bora buscar a vitória para conseguir se aproximar dos líderes, tá bom? Neymar Jr. já está aqui com a bola, calma Neymar, deu fake shot, tocou aqui, boa bola para o Memphis, calma Memphis, toca aqui embaixo, não deu certo, ok, vamos lá, vamos lá que dá certo, dá certo, ok, não deu certo, Hazard, tocou para o Memphis, vai passar o Neymar, boa bola para o Neymar, vamos Neymar, deu fake shot, puxa e chuta, faz o gol Neymar! Colibali monstro, colibali monstruoso, quem sabe na bola parada vem o cruzamento e é para o Neymar, Neymar não é tão bom de cabeça, Vamos, Hazard ganhou bem, Casemiro, calmou, tocou, Neymar Jr., Colibali impediu o chute do Neymar, uma boa chance que a gente poderia ter, mas não foi dessa vez, calma Neymar, vamos com calma aqui, Pogibum, calma Pogibum, tocou para o Tierney, calma Tierney, vamos lá, vamos lá time, Pogibum, Pogibum no log shot, Timor Horn, boa defesa, quem sabe na bola parada tentar cruzar ele para o Casemiro, era para o Casemiro, ok, acabou indo para o Casemiro, a gente vai ter uma chance aqui do rebote, vamos lá, Pogibum, tocou aqui, Casemiro, tocou aqui, Kylian Mbappé, calma Mbappé, tocou para o Neymar, vamos Neymar, ai que azar, quase hein galera, quase que a gente faz 1x0 aí, vamos pressionar aí que a gente consegue, conseguimos continuar aí com o Neymar, toca aqui para o Hazard, vamos lá Hazard, que tomou a posição do Fekir, boa bola, ok, agora eu despercei a chance, mas eu acho que vai sobrar com a gente, vai sobrar, vai sobrar, boa Pogibum, time continuou na pressão aqui, boa bola para o Memphis, calma Memphis, aí foi bem, mas foi falta, foi falta, vou sair jogando rápido aqui, tocou para o Pamecano, toca ali em cima, calma, Casemiro, ai, acabou perdendo a bola, vamos lá galera, vamos continuar na pressão, nossa, a bola sempre sobra para a gente, isso é bom, vamos, vamos Pogibum, calma, Neymar toca aqui, acabou dando errado, mas vai dar certo, tocou para o Hazard, olha ali o Mbappé, vamos Mbappé, vamos chegar chutando, tirou bem o Fabian, vamos lá galera, continuar nessa mesma pressão, se a gente conseguir, ok, o Hazard dominou, boa bola, toca no Memphis, vai passar o Mbappé, que azar, cara, boa bola para o serve, boa bola, a gente não vai conseguir chegar com o Alexander Arnold, vamos tirar, vamos tirar, boa, tirou, tirou bem, vamos lá, acabou, acabou sobrando o rebote, Alan, Fabian, vamos lá galera, não vamos tomar gol não, a gente teve uma pressão inicial boa, só que a gente não conseguiu converter em gol, olha o cruzamento, vamos para o Mbappé, tirou bem, como é que o Hazard não rebote, ah, que isso cara, que isso, perdi, eu não acredito, eu falei, meu Deus, não acredito que o Alexander Arnold deixou passar, ufa, ah, ah, não, caras, ah, não, cara, Hazard é canela de vidro, não é possível, véi, ah, não, cara, esse maluco é canela de vidro, véi, cê é louco, machucou de novo o Hazard, desse jeito eu vou ter que te vender, cara, você só se machuca, véi, que canela de vidro o Hazard, cara, que azar, tá ligado, enfim, tirnei, vamos tentar aqui no finalzinho, no bug nos 45, tocou, Hazard machucado, vai Hazard machucado, ah, galera, canelinha de vidro, vou ter que substituir, infelizmente, Hazard se machucou de novo, caras, que azar, hein, que piadoca, mas é a pura realidade, vai ter que entrar o Faker, bom, galera, sumiu o negocinho aqui do Hazard de contusão, tomara que a canelinha de vidro tenha se restaurado, mas vamos lá, a gente pode ter uma chance no Kick-Off Glitch, sumiu o negócio de machucado, eu não quero ter que vender o Hazard por causa de contusão, galera, mas se ele se machucar muito, talvez eu venda, talvez ele tenha, tipo, tendência a se machucar, mas ele conseguiu se recuperar, mas boa bola pro Hazard, calma, Hazard, toca aqui embaixo, Mbappé, passa aqui em cima, passa aqui em cima, passa Casemiro, ah, é que eu botei pro Casemiro não passar muito rápido, desperdicei o Kick-Off Glitch, mas pelo menos o Hazard aí, pelo jeito, se recuperou, tomara que ele tenha se recuperado mesmo, olha aí, olha o Napoli, pode vir um cruzamento perigoso, pode vir um cruzamento perigoso, olha o chute, De Gea, jogo não sai do 0x0, galera, o jogo vai se tornando aí, né, difícil, galera, embora o 0x0 não seja um mau resultado, porque a gente tá jogando fora de casa, mas eu quero vencer, e que bola pro Mbappé, vamos Mbappé, vamos Mbappé, toca aqui atrás, olha aí, ah, não acredito, ah, que azar, cara, canelinha de vidro perdeu esse gol, não é possível, cara, 90 de overall, você perdeu esse gol, Hazard, a perna direita, a perna boa, aí tá trolando, boa bola pro serve, quem não faz toma, olha aí, vamos tirar, boa tirada, boa tirada, vamos lá, toca aqui no Hazard, vamos Hazard, vamos Hazard, o Memphis tá livre, era pro Memphis essa bola, eu entendo o jogo que você não gosta de deixar eu fazer minhas jogadas, mas tudo bem, era pro Memphis, o Memphis ia sair na cara do gol, toca aqui, calma, 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 acabou dando errado, mas vai dar certo, olha o gol, boa time, acabou dando errado, mas acabou dando certo, é 1x0, boa time, depois de martelar bastante aí, conseguimos fazer 1x0, na hora, nossa, deu meio errado, tipo, eu queria já ter lançado pro Memphis pra ele sair na cara do gol, aí depois toquei lá pro, foi pro Neymar, eu toquei pro Memphis, fui tocar pro Hazard, mas tocou mal, quer ver, ó, esse passe aí pro Hazard foi meio troll, tá ligado, mas acabou que deu tudo certo, é 1x0, boa time, olha aí, olha aí, olha aí o Mertens, olha o Mertens, nossa, ah, caras, ah, essa bola está ruim, é 1x1, cara, sobrou ali pro Mertens, ah, caras, que roubo, velho, veio o bot nada a ver ali com o Pamecano, mereci, caras, ah, ok, 1x1, que azar, caras, vamos time, é o time que não desiste, vamos lá, é kick-off-glitch, vamos Mbappé, vamos Mbappé, é kick-off-glitch, problema que é o Colibali, mas calma que é o Colibali contra o nosso poderoso kick-off-glitch, escanteio, tá bom, já conseguimos aí o escanteio, quem sabe na bola parada, tem que correr atrás do prejuízo de novo, cruzou, vai Hazard de cabeça, aqui de cabeça, eu sabia que ele não ia ganhar, mas vamos ver o Pelegrini, só ir no long shot, que azar, caras, ah, caras, a gente perdeu uns golzinhos meio feitos, ah, caras, tomei o empate, tudo bem, o Napoli é um bom time, tomei o gol aí, jogando fora, mas era uma chance de a gente se aproximar da Fiorentina, galera, a gente tá se complicando no campeonato italiano, principalmente com esse time titular aqui, enfim, boa bola, velho, nossa, olha o gol, olha o gol, ok, você perdeu a sua chance, ah, não vai sobrar assim não, ah, cara, sobrou, cara, não é possível, cara, a gente vai tomar virada, olha aí, olha aí, calma, ah, acumulou botão, velho, falta só cinco minutos, é o finalzinho do jogo, vamos tirar o Pamecano, vamos, galera, ah, meu Deus, De Gea, boa defesa, De Gea, meu Deus, tô entregando a paçoca, ah, depois que eu tomei o gol, fiquei nervoso, vamos, time, não é possível, ah, cara, ah, que isso, Alexander Arnold, que isso, meu lindo, que viagem é essa, cara, tá na Disney, meu garoto, tem um monte de gente do teu lado, você toca nada a ver, cara, eu não entendo esse jogo, enfim, vamos lá, galera, finalzinho de jogo, é, só no bug dos 90, espera a bola no pé, Hazard, que chato, cara, enfim, 1x1, 1x1, eu não vou ganhar mais essa partida, porque, ah, olha isso, olha essas trocas de passe, ai, meu Deus do céu, que sufoco, galera, que sufoco agora, ah, 1x1 não é tão mal, empatamos fora, eu queria ter vencido, tá ligado, agora a gente tá se complicando cada vez mais no campeonato italiano, velho, que coisa, cara, a gente errou um erro na marcação, os caras fazem o gol, velho, enfim, vai acabar a partida, final de jogo, 1x1, jogo bom pra gente, a gente pressionou bastante, só que a gente rateou uma vez, deu o que deu, né, final de jogo, 1x1, mais um empate, que horrível, galera, preciso melhorar muito, vamos elogiar o time da Lazio, muito bem, temos aqui a coletiva de imprensa, e agora vamos enfrentar a Fiorentina com o time reserva, galera, pois é, a Fiorentina, opa, jogo de 6 pontos, galera, agora que eu vi que a Fiorentina é a chance da gente encostar, só que a gente perdeu aquele jogo, putz, galera, é a chance da gente assumir a liderança, rateamos, podemos chegar aí em 22 pontos e encostar, ai, caras, complicadíssimo, e a gente vai com o time reserva, rateei, galera, batei aquele jogo lá, ai, que azar, caras, enfim, bora pra partida, e vai começar a partida para a Lazio e a Fiorentina, estamos aí com o time 100% reserva, com o Fekir de atacante, tá bom, o Fekir tá de atacante, coloquei o time de ponta, enfim, galera, realmente perdemos uma grande chance de assumir a liderança do campeonato, se a gente vence, a gente encosta, ia ficar, talvez, continuar lá alguns pontinhos atrás da Fiorentina, e esse jogo ia ser aquele jogo para a gente ultrapassar ele, só que a gente empatou, perdemos muitos pontos, aquela partida eu considerei como derrota, galera, porque a gente estava com a vitória até no final do jogo, e a gente acabou rateando, ok? Enfim, acontece a vida, não dá para vencer todas, se bem que eu já estou falando isso, faz uns par de vídeos que eu falo que não dá para vencer todas, mas vamos tentar vencer a Fiorentina, a líder do campeonato, tá bom? Enfim, vamos lá, Mancini cruzou, vai, vai, Timothy! Chute! Quase, a gente já faz 1x0 aí, quem sabe na bola parada, pode vir um bom cruzamento, vamos fequir, vamos lá, time, tem que, putz, galera, já tomei vários empates aí nessa série por mosqueira minha, tá ligado? Porque eu rateei, não quero mais que isso aconteça, galera, mas daqui a pouco vai acontecer, vamos lá, Pelegrini, tocou para o meu Deus do Selberg, Phil Foden, puxou para a perna esquerda, Phil Foden, bom chute, mais um lateral, galera. Estamos jogando em casa, agora a responsabilidade de vencer é nossa, embora seja o líder do campeonato, temos que vencer, pois estamos jogando em casa. Aquele resultado não foi tão ruim, porque a gente estava jogando fora, tá ligado? Então não é tão ruim assim, mas, putz, velho, a gente sai com 1x0, tomar um empate é muito, muito chato, velho. Aí a Fiorentina cruzou, vamos, Luiz Felipe, tirou bem, vamos lá, time, tocou para o Phil Foden, pode ser uma grande chance de ataque, calma, Phil Foden, vou esperar o Timothy passar, que ele é rápido, boa bola para o Timothy, vamos abrir o placar, time, vamos lá, olha o Mancini passando ali embaixo, cruza para o Mancini, acabou sobrando, deu certo, deu certo, Fekir, Fekir, toca aqui, vai, vai, Phil Foden 1x0, não, 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 boa, time, 1x0, agora é não tomar um empate, boa, time, conseguimos o gol aí com o senhor Phil Foden, é 1x0, aí sim, para dar tranquilidade, embora não seja nada tranquilo ainda a partida, porque tem minha última partida aí, ai, cara, que azar aquela partida, a gente estaria assumindo a liderança se a gente tivesse vencido aquela partida, mas estamos encostando, boa, time, é isso aí, vamos lá, time, Timothy, tocou, vai passar o Mancini, virou bem, calma, Mancini, vamos esperar alguém passar, toca para o Fekir, boa bola para o Fekir, calma, Fekir, vai passar o Mancini, boa bola para o Mancini, para fazer o 2x0, Lafonte, chato, ah, era para fazer o 2x0, e aí sim, ficar tranquilo, acabei adiantando demais, deveria já ter chutado de primeira, mas rateei, Mancini, Mancini com a jogada, vai, Phil Foden, vai, Phil Foden, sobrou, calma, calma, Berg, vai Peregrino, 2x0, Lafonte, ia falar Fontana, mas Fontana é o nosso goleiro, boa defesa do Lafonte, quem sabe na bola parada, o Berg é alto, o Berg é alto, Lafonte, olha a Fiorentina, olha a Fiorentina, boa, boa, Luiz Felipe, calma que acabou sobrando, olha aí o Azar, olha aí o Azar, passou bem, chutou, Fontana, bom goleiro, boa defesa, já sai jogando aqui, tocou para o Fekir, vamos lá, vamos lá, boa bola, boa bola para o Phil Foden, vamos o Phil Foden, vamos o Phil Foden, calma o Phil Foden, puxou a perna esquerda, puxou a perna esquerda, dá o fake shot, só tenta abrir um espaço, toca aqui, toca aqui, vai, 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 ah, é gol, 2x0, que golzinho, mas Mucirana, quase que o preciosismo não deixa eu fazer o gol, e é o 2x0, meu Deus, bom contra-ataque, bom contra-ataque aí, quase que eu não faço esse gol, quase que eu me complico, fiquei tocando a bola dentro da pequena, da pequena, grande área, isso aí, dentro da pequena, grande área, dentro da pequena área, e ó, 2x0, o Fekir, livre, leve, solto, queria ter feito com o Mancini, não, entrou, mas sem problemas, 2x0, boa, tia. É galera, 2x0 é um bom resultado, só que eu ainda estou com o jogo do Napoli que a gente deixou empatar, era para estar assumindo a liderança, que chance perdida de assumir a liderança do campeonato italiano, é, mas calma galera, tem muito campeonato, a gente tem que tentar ver o que é positivo, não ficar só pensando nas coisas negativas, a gente não ganhou dos caras, não conseguiu ganhar, mas está conseguindo ganhar aqui do líder, a gente pode se recuperar, quem sabe a frente entre em uma fase e assim por diante, tá, o problema é que a gente estava em terceiro, né, ou seja, tem, tem a Internacional ainda, tá bom, mas de qualquer jeito, está acabando o primeiro tempo, 2x0 para o time, nosso time reserva está jogando melhor que o titular, pois é, mas fim do final de jogo, aliás, final de primeiro tempo, bora continuar para o segundo tempo, em busca dessa vitória, e quem sabe virar vice colocada de novo, ou conseguir encostar de vez nos líderes do campeonato. Mas sim, tocou para o Berg, calma Berg, Pellegrini, vai passar o Timothy, boa bola para o Timothy, vamos lá, é o 3x0, é o 3x0, dá o toque para trás, meu Deus, que desperdício, olha o golaço, que desperdício, cara, que desperdício de jogar, chutava, estava um fake shot, não sei, desperdicei uma baita de uma jogada já no comecinho do segundo tempo, parabéns aos senhores envolvidos. Olha a Fiorentina chegando, Simeone, boa bola, boa bola para o Benassi, vamos tentar dar um bote, boa Luiz Felipe, deu o bote bem, boa bola aqui para o Phil Foden, vamos lá Phil Foden, vamos tentar armar a jogada, vamos na correria, boa bola, vamos Timothy, vamos Timothy, agora é gol, agora é gol, ah, LaFonte, ah, que isso LaFonte, que defesa, velho, que defesa do LaFonte, LaFonte sempre dá trabalho para a gente, galera, meu Deus, é a série inteira, LaFonte joga muito, velho, que isso, vamos lá, meu Deus do céu, Berg, toca aqui, boa bola, calma Fekir, calma Fekir, nossa, que roubada de bola, bom lançamento, bom lançamento, olha o cruzamento, é gol, é gol, é gol, Fontana, monstruoso time, boa defesa, quase que a Fiorentina diminui, bom cruzamento e boa defesa do Fontana, foi no meio, foi, mas que defesa do Fontana, vem se mostrando aí um baita de um goleiro, muito bom, galera, muito bom mesmo, o problema é nosso meio que não consegue sair tocando, parabéns, olha a Fiorentina, olha a Fiorentina, olha o chute, Fontana aí na house, que defesaça do Fontana, boa Fontana, jogando muito, quem sabe na bola parada, vem o time da Fiorentina aí, vamos cobrar meus queridos, cruzou, ai meu Deus, é o Foden, o Foden, ainda bem que foi por baixo, ele conseguiu tirar, calmou, tocou lá em cima, com calma galera, vamos em busca aí, do contra-ataque, vamos lá time, é o Mancini, vamos Mancini, tá livre, tá livre, não é tão rápido, é verdade, mas eu acho que você consegue, calma, chegou muita gente, chegou muita gente, mas deu certo, tocou aqui, tocou aqui embaixo, ah, era para o Fekir, matei o contra-ataque, aí sim, pode ser a chance do contra-ataque, boa bola, tá livre, tá livre, Mancini, calma, dá o Fikir Shots, tá meio cansado, tocou aqui, Phil Foden, Phil Foden, tocou, livre, é só fazer, ah mano, no meio do gol, e o LaFonte sempre, sempre estraga nossas gameplays, né véi, LaFonte sempre cata tudo, quem sabe na bola para, LaFonte maldito, mano, o cara cata tudo, véi, o cara cata tudo, véi, não adianta, véi, LaFonte, é mei, você é louco, o cara cata tudo, cara, cê tá tirando, véi, vamos lá, pressão absurda da Lazio, vai, 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 nossa, eu acho que já tá 2x0, mas LaFonte cata muito, véi, que monstruosidade de goleiro, véi, monstruoso esse francês, monstruoso, olha aí a Fiorentina, olha a Fiorentina, olha o cruzamento, escanteio, quem sabe na bola parada, a gente perdeu uma boa chance, que a gente não conseguiu fazer, é, nessa pressãozinha de Lézis, que a gente conseguiu, LaFonte jogou muito, quem sabe na bola parada, ufa, Timothy, Timothy, tocou, calma, passa ali em cima, boa bola, agora cê não vai catar não, agora cê não vai catar não, LaFonte, agora não, boa time, 3x0, Tekerzão, agora não, quem não faz toma, acertou uma bola no travessão ali, não é o contra-ataque não, depois bateu, né, o tiro de meta, deu tudo certo, 3x0, agora não, Timothy tocou pro Phil Folden, aí tava livre, leve solto, aí não deu, perna direita, não foi nem com a perna esquerda, mas 3x0, boa time, mas bem galera, tá acabando a partida aqui, faltam 5 minutos, agora é só jogar na tranquilidade, não precisa nem atacar muito, 3x0, infelizmente nosso time titular não conseguiu vencer o Napoli, é que o Napoli é muito bom, tá, mas o time reserva do Alásio conseguiu vencer aí, ó o gol, sei lá que a gente tava mais se preocupar, né, o time titular não vence o Napoli, mas o time reserva do Alásio vence a Fiorentina, que é líder do campeonato, ai caramba, cara, Gumi na marcação, sempre já fica em choque, porque ele não é alto, tá ligado, ai, ok, ok, não tinha o que fazer, se bem que o Fontana jogou muito, aí não tinha muito o que fazer, ok, enfim galera, agora tá mais ainda acabando o jogo, a gente tomou um golzinho de honra, aí tomara que seja de honra, porque se acontecer da Fiorentina, fizer um gol, incendeia a partida, tomara que o juiz dê pouco, o tempo de acréscimo, dê um minuto aí, dois minutos no máximo, acredito que ele vai dar três, acertei, enfim galera, tá acabando a partida aqui, vamos tentar fazer mais uma jogada, manter pelo menos a bola no ataque, para a gente poder gastar o tempo aqui, 3x1, tomamos um gol, ok, não queria ter tomado o gol, é verdade, mas ok, pelo menos a gente fez três gols, boa apresentação do Fontana, e absurda apresentação do LaFonte, né velho, LaFonte jogou demais, enfim galera, 3x1, era para a gente falar, segue o líder com essa vitória, mas, putz, perdemos aqui, perdemos pontos contra, ai cara, contra o Napoli, 1x1, ok, encostamos, encostamos, ok, e acontece, mas, perdemos pontos preciosos, mas podemos conseguirmos recuperar, e vencer o líder, pois, bem galera, antes de qualquer coisa, vamos vir aqui na coletiva de imprensa, deixa eu dar uma elogiada no tipo, que a gente sempre faz isso, tá ligado, enfim galera, esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado, temos agora mais uma partida aqui, contra o Wolfsburg, pela UEFA Champions League, tá bom, vai ser uma partida complicadíssima, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, não esquece de comentar, e também de compartilhar o vídeo, para que mais pessoas cheguem no canal, tá bom, muito obrigado a vocês que fazem isso, nas redes sociais tudo, e aí, que vocês sempre sabem, e até a próxima, tchau!